Bom, a gente continua se divertindo um monte, o carro é muito divertido, estou extremamente bem impressionado com os pneus Good Ride. Os pneus além de performance tem resistência, eu tenho usado os cortes, abusado dos cortes nos cantos das estradas e ele tem resistido muito bem. A gente deu uma passada reta agora na especial Campininha, que era para ter quebrado roda e tudo e não aconteceu nada. Então, duas especiais, vamos caprichar, ainda tem rali, eu tive que administrar a última especial agora porque o carro desalinhou, acabei tomando 16 segundos, minha vantagem para o segundo é só 10 segundos. Mas vamos para cima e vamos ganhar, vamos ao Tetra.